Oi gente, tudo bom com vocês? Olha eu aqui de novo. E aí, como é que vocês estão? Como vocês viram no vídeo anterior, eu fui pra Paraguai e tô fazendo aqui agora um vídeo de comprinhas pra vocês pra mostrar tudo que eu comprei. Peguei as coisas que o João comprou também e aí eu acho que vai ser legal pra mostrar pra vocês mais ou menos os valores, quanto que foi cada coisa e o que que tem, o que que não tem lá e é isso. Então se você quer saber o que eu comprei lá, vem comigo. Gente, então eu vou começar pelas coisinhas do Joaquim. Eu comprei esses três balões pra ele, não vai dar pra vocês verem, só que eles são de dinossauro. Tipo aqueles balões que vendem em shopping, tá faltando um que é a cabeça de um leão, ele deve ter pego pra brincar. Tipo aqueles que você vê em shopping, que é 20 reais e tal, só que tem que encher com gás hélio, mas é bonito, a gente comprou pra ele brincar porque ele ama balão. Comprei também pro Joaquim num lugar lá que eu achei muito engraçado. Na verdade esse aqui ele ganhou da madrinha dele, né, a gente foi lá pra comprar e ela quis dar pra ele. Chama tudo por quilo, roupa por quilo, alguma coisa assim, que a roupa é por quilo que você paga. E aí, ó, compramos essas regatinhas pra ele que ele tava precisando. O tecido é super bom, ó, do Mickey, que linda. Essa do Mickey a gente gostou tanto, que comprou igual branca. E uma regatinha básica branca também. Essas quatro regatinhas deu 34, 32 reais mais ou menos. Que eles colocam na balança assim, aí vê o quilo e aí, tipo, você paga. Muito engraçado. Aí pro Joaquim, o João também comprou no Planet Outlet esse semi-crox aqui pra ele, que não é crox. É uma outra marca, mas ele é super confortável, bem molinho, super bonitinho. Pra usar dia a dia, assim, é ótimo. E o João comprou dois desse trem aqui, ó, de peixe que faz bolha. Ó, ele é assim, ó. Você encaixa o negócio, aperta igual uma arminha aqui e ele faz bolha. Um já tá jogado por aqui, que o Joaquim já brincou, e ele ainda acende a luz aqui também, ó. E aí, tipo, ele amou isso daqui, né, gente? Porque ele ama bolha de sabão. Esse aqui, acho que foi, tipo, 3 ou 5 reais cada um. Os balões foram 1 dólar, 4 reais e 30, que estava a cotação do dólar no dia. O Bob não vai começar a apertar a bolinha de presente dele, não, né? Não, não vai. Então, tá. E aí, essas foram... Bob, por favor. Tive que ir lá tirar a bolinha do Bob, que é o presente dele. A gente comprou um pacote, assim, com várias bolinhas, aquela que você aperta e faz esse barulho. Então, é pro fim da nossa paz mesmo que a gente comprou. Mas, e aí, é isso, gente. Pro Joaquim foi isso. Ele não tava precisando de muito... Ah, e compramos também 5, 6 pacotes de fralda, porque lá tava compensando super. Aí, agora, vou começar a mostrar pra vocês o que o João comprou pra ele, tá? A gente sempre vai lá e compra desodorante. Ele comprou vários desse aqui pra ir do Dove. Eu acho que tava 6, 5 reais, não sei. Ele comprou uma tacola, ó. Ui, peraí. Ó, tudo esse aqui desodorante. Aí, ele comprou pra ele também um mouse. Esse aqui, esse shampoo que ele gosta, fica ótimo no cabelo dele. No meu não fica tão bom. Aí, ele comprou esse potão. Aí, ele comprou também, só que ele já colocou. Aí, eu vou mostrar pra vocês, vou ver se dá pra ver, ó. Esses negócios de pendurar a faca, tá vendo? Ó, que é tipo um ímã e você gruda a faca. Porque aí, a gente acaba tirando as facas da gaveta, que o Joaquim agora abre tudo. E aí, fica sem perigo pra ele, porque coloca no alto. E aí, o Joaquim não alcança. Aí, a gente colocou todas as facas lá. Depois, eu mostro pra vocês. Gente, olha só como fica o negócio na parede que o João comprou. Ele é tipo de ímã, ó. E aí, eu coloquei todas as facas aqui, tirei todas da gaveta, pra ficar bem seguro pro Joaquim. E tá, tipo, super no alto aqui, em cima da pia. E aí, lá vem com um parafuso pra você colocar, furar a parede e tal. Mas aqui em casa, é muito difícil de furar a parede. Então, o João colocou com dupla face. E ficou perfeito, olha que lindo. E ainda serve de enfeite. E ele comprou também esse mouse aqui, ó. Que também já tá lá com ele, mas dá pra ver bem. Ele é wireless. Toda vez que a gente vai, a gente compra um. Tipo, não é, nossa, que bom. Porque, tipo assim, ele cai uma vez e já quebrou, entendeu? E aí, toda vez que a gente vai, a gente compra. Então, acaba durando sempre uns quatro, cinco meses. Aí, ele comprou também. Na verdade, eu dei de presente pra ele. Uma carteira da Tommy. Ó, vem nessa caixinha aqui, assim. Ó, esse aqui a gente comprou no Shopping China. Esse daqui da faca também foi no Shopping China. E o da Alce, ele comprou no Studio Center. Aí, comprou a carteira da Tommy. Ele já tá usando. Até pedi pra mostrar pra ele. Eu achei lindo, ó. Bem básica, porém linda, ó. Aí, aqui ele colocou a carteira dele. Tem um espaço pro cartão e um espaço pra dinheiro. E é de couro. Bem bonita. Aí, ele comprou também esses dois copos aqui pra casa. Que a gente gosta de tomar tereré e fazer gelo. Tomar cerveja nesses copos de alumínio. Pagamos quatro reais em cada um. Naquela loja imensa que eu mostrei pra vocês. Que fica as caixas no chão, sabe? Aí, ele comprou esse negócio aqui também no Studio Center. Ou no Studio Center, não. No Planet Outlet. De... Ah, de fazer buraco em folha, sabe? Lá vende bastante coisa pra escritório. Também é bem legal. Aí, compramos esse marshmallow. No Studio Center. Não, no Studio Center, não. No Planet Outlet. É do Shopping China. Não sei onde foi. Agora eu tenho que mexer. Então, por que você comeu isso agora? Aí, também no Planet Outlet, ele comprou esse escorredor de macarrão de inox, ó. Eu acho que tava por oito reais. Oito reais? Dez reais? Alguma coisa assim. Super barato. Comprou... Um pacote de traílete de canela, que a gente é viciado. Não sei quanto já pagou, porque eu não vi. E comprou dois desse espumante aqui, que ele gosta. Martini e Rossi. Não sei quanto foi também, mas deve ter sido uns vinte, vinte e cinco reais. Reais. E é muito gostoso. E aí, do João foi isso. Agora vamos às minhas coisinhas. Ó, deixa eu tentar lembrar o valor de tudo e aonde eu comprei. Ah, esse pijama aqui, que eu queria um pijaminha de manga, ó. Que bonitinho. Vem com shortinho. Eu comprei também no roupo por quilo. Deu uns trinta e poucos reais. Aí, eu comprei também... Isso aqui eu comprei lá no Maxi, atacado. Essas escovas de dente, assim, aquelas que monta, sabe? Eu gosto de levar em viagem e tal. Aí, comprei essa esponjinha na rua. Paguei um e cinquenta. Eu acho... Não, na verdade, essa daqui acho que foi do Planet Outlet. Paguei um e cinquenta centavos. Um real e cinquenta centavos. Aí, comprei essa esponjinha aqui na rua. Dessa marca aqui, Naked, né? Ela é muito macia. Antes de comprar, eu aperto e testo. Olha como ela é macia. Eu não tô nem fazendo força. Ela é muito boa. Tinha umas outras lá, de umas outras marcas lá, tipo Kylie. Que era bem dura, mas isso aqui tava bem molinha. Aí, comprei esses dois aqui no Shopping China, ó. Porque eu sou a louca das máscaras agora, né? Aí, comprei essas duas lá no Shopping China. Aí, comprei esse negócio de caneta aqui na rua também. Naquela loja grandona, sabe? Que tava tudo as caixas no chão. Porém, uma ou duas que tá funcionando. O resto tá tudo seca. Aí, fiquei triste. Não valeu a pena. Mas acho que foi uns cinco, dez reais. Alguma coisa assim. Aí, comprei também no Maxi esse tônico da Nivea, que é o que eu indico em curso pra todo mundo. Porque ele é de tônico, ele é um dos mais em contas. Lá tava por vinte reais. Aqui é trinta e cinco, trinta e seis. Então, lá tava valendo super a pena no Maxi. Supermercado. Aí, tá. Aí, comprei duas máscaras de cabelo. Essa daqui da Joico. Que eu tenho o shampoo dela, que eu comprei lá em Orlando. E aí, eu queria a máscara, que minha mãe comprou a máscara lá em Orlando. Eu me arrependi de não ter comprado, que é muito boa. Ela é máscara de hidratação mesmo. E ela é perfeita, não tenho nem o que dizer. É cheirosa e tal. Eu acho que foi uns cem, cento e poucos reais. Cento e doce, sei lá. Aí, comprei essa máscara da Senciense também. Ó, peguei cento e quarenta reais. Essas daqui foram na Casa Sandra. Que é um lugar que eu sempre compro perfume essas coisas. Que é o que eu mais indico pra todo mundo. Que é super de confiança e eles dão bastante desconto, sabe? Essa aqui, ela é de reconstrução potentíssima. Minha mãe usa também. Então, eu comprei porque eu já sei que é muito boa. E aqui, tipo, é trezentos, quase quatrocentos reais uma máscara dessa. Essa é de quinhentos ml. E paguei cento e quarenta e poucos reais. Tava na promoção também no Studio Center por cento e quarenta e um. Eu acho que eu paguei cento e quarenta e um redondo, na verdade. Aí, comprei também, na Casa Sandra, continuando. Esse perfuminho aqui, ó. Esse aqui, quem me conhece faz tempo já sabe da minha sacada. Comprei esse daqui, a imitação do... Como que chama, gente? Esqueci, mas vocês vão saber pela embalagem. Que ele é igualzinho a embalagem. E ele é a imitação dele, mas eles são muito bons. Ele foi vinte e três reais, lá na Casa Sandra. Eles são muito bons. Porque ele só não dura tanto quanto o outro, mas o cheiro é idêntico. Aí, comprei esse aqui, que é a imitação do 22Vip. Ó, mas ele vem com um sapatinho assim, coisa mais lindo. Eu achei bonito até pra colocar de enfeite. Esse aqui, acho que a conta do sapatinho foi mais caro. Foi trinta reais. Mas vai durar uma eternidade. E comprei um também, mas imitação do La Vie Estibelle. E aí, o que que acontece? Eu sempre faço como? Eu compro o perfume original. E aí, passo o perfume original na pele. E aí, na roupa, pra não desperdiçar o perfume original, que é caro. Eu borrifo esses. Que aí, na roupa, ele acaba fixando mais tempo. E eu acabo ficando bem mais perfumosa. Sem gastar o meu perfume original. Então, fica a dica. Tá? Esse aqui é do La Vie Estibelle. Também é de sapatinho, mas muda um pouco o tom. E aí, é esse que eu faço, gente. Aí, comprei também o Hipnotique Poisson, da Dior. Esse aqui é original. Faz tempo que eu queria ele. Aí, da última vez que eu fui, eu comprei o La Vie. E aí, por último, agora eu comprei esse. Nossa, ele é perfeito. E eu já tinha até o miniatura dele. Então, vai ficar show. Nossa, ele é muito bom. Pra quem gosta de perfume doce, é perfeito. E eu amo perfume doce. Amo, amo, amo. Fica a dica de presente. Aí, comprei também. Vou mostrar. Comprei pra Anne, que ela pediu, mas vou mostrar. Comprei esse CHHC. Eles fizeram uma promoção muito boa. Eles cobriram um outro lugar que tava R$285,00. Eles fizeram por R$255,00. Porque eu já sou cliente lá faz tempo. Meus pais também, eles conhecem. E eu chorei bastante. E tá. Aí, na casa Sandra, foi isso. Aí, lá no Salem, eu fiquei... Cara, eu fui lá no Shopping China, isso no sábado. E eu provei um perfume chamado Marina de Bourbon Paris. Eu tinha o Marina de Bourbon, só que o vermelho. Eu até ainda tenho. E eu apaixonei por esse Paris. Aí, eu falei... Ai, gente, queria tanto esse perfume, né? E tal. Falei... Aí, beleza. Aí, a gente chegou no Salem um dia. Tava lá olhando. Eu falei... Moço, o que que é isso aí? Aí, ele falou... Ah, é uma caixa do Marina de Bourbon Paris. Não sei o que lá. Não sei o que lá. Falei... Não acredito. Aí, eu olhei pro João assim. Falei... Cara, não acredito. E, gente... Olha o que o João me deu de presente. Olha essa caixa. Eu gostei mais da caixa do que do próprio perfume. Olha isso, que chiquésimo. E vem com hidratante. Foi 135, 145 reais. Uma promoção muito boa. Eles deram um desconto muito bom. Tipo assim, era como se eu tivesse comprado só o perfume lá no Shopping China, sabe? E é tipo um lugar total de confiança. Todos os meus iPhones que eu comprei no Paraguai, eu comprei lá no Salem. E aí... Nossa, perfeito. Esse perfume é muito cheiroso também. Nossa, tem cheiro de gente rica. Ele é perfeito. Ó, e a caixa de imã, tá vendo? Essa caixa aqui pra guardar bijuteria, essas coisas, é perfeita pra dar de presente pra alguém. Eu amei demais. E era a única que ele tinha. E era o único perfume que ele tinha. Tipo, não tinha desse separado, sabe? Então, tipo, era pra ser meu. Obrigada, amor. Aí, fui na Valentina Perfumes com a minha prima, que ela tá começando nessa vida de maquiadora agora. Que eu dei até os cursos pra ela e tal. E ela comprou um monte de coisa. Mas eu acabei comprando só essa base da True Match da L'Oreal, que eu sei que é muito boa. Principalmente pra quem gosta de cobertura levinha ou tem pele madura ou prefere construir camadas. Comprei a W3. Vou testar ela e faço a resenha pra vocês. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. Ela eu paguei R$55. Eu achei que tava pagando barato, né? Porque ele deu desconto, que diz que era R$60 e ia fazer por R$55. Mas tava por R$55 no Shopping China. Então, tipo, acabei pagando elas por elas. E ele só tinha a W3 ou a W1. Eu nem sei se essa é a minha cor. Mas como era, tipo, a mais escura, acabei pegando ela. E lá no Shopping China tava com uma promoção muito top dessa base aqui, ó. Mas tinha poucos tons. Eu peguei um tom com a pele negra. Esse aqui é o 338 Spice Brown Brown Epsi. É o da Matte Pour Less. Da Fit Me, da Maybelline. Ela tava por... No fim, no fim, saía R$22 na promoção. E, tipo, o valor dela era quase R$40. E tava na promoção que ela ia sair por R$20. Aqui, ó. Fit Me. Ela ia sair por R$21, R$22. Foi o que eu paguei nessa base. Também no Shopping China. Comprei esse negócio aqui, ó. Que diz que é de cor esmalte. Mas eu comprei pra cor base. Ele tava também na promoção. Tava por R$2,50 de dólar. Saía R$10,50. Pra colocar as bases assim, ó. Em cima da minha bancada. Ó. E aí comprei ele. Ele tava super baratinho. Aí lá tem vários desses trens de acrílico, né? Mas esse aqui tava na promoção. Aí tem mais. Ah, comprei uma carteira pra mim também. Essa daqui da Fóssil. Ela também tava em promoção. Ela tava de R$40 por R$26. Acabou saindo uns R$112,00, mais ou menos. Super barato, ó. Fóssil. Aí aqui atrás tem o zíper de moeda, que eu amo. Também escrito Fóssil aqui no trenzinho de puxar. Aí aqui dentro é minha CNH. Como eu sou belíssima na minha foto. Aí tem espaço pra cartão e tal. Dois lugares pra dinheiro e tudo mais. E eu gosto de carteira pequenininha assim. Por quê? Porque eu tenho bolsa muito pequena que eu gosto. Então, tipo, ela cabe inteira. E ela é muito fininha. Eu tinha uma da Capodarte, só que era mais grossa. E essa daqui é muito fininha. E ela é de cor perfeita pra mim. Eu amei. Aí eu comprei. Tinha essa e a preta, mas eu preferi essa. Aí também no Shopping China, comprei minhas tintas da Ígora. Que eu faço misturinha de duas tintas, né? Do 8.1 da 8.77. Comprei três da 8.1, que só tinha ela lá. Ó. Ela era R$3,50 de dólar. E aí você comprando a partir de três, saía R$3,00 cada um. Por isso que eu peguei três. Não tinha 8.77 lá. Tá em falta. Se eu tivesse, nossa, eu teria ficado muito feliz. Mas não tinha. Minha mãe vai pra lá em março. Vou ver se ela acha. Mas compensa demais. Aqui eu pago, tipo, R$35,00 só na tinta. Mais R$15,00 nessa AX de 30. Agora, shopping com o preço dessa AX, gente. Juro, eu nem acreditei. Ela era R$0,20 de dólar. Dava menos de R$1,00. Vocês não são que aqui eu pago R$15,00? Quer dizer, a pessoa que vende ganha R$14,00. Cara, eu vou comprar isso aqui pra vender. Na moral. Eu paguei R$1,00. Trouxe R$10,00, né, gente? Porque eu tô pouco exagerada. Aí eu falei... E eu ia trazer mais. Só que eu falei, nem adianta que senão vai ficar só ocupando espaço lá. Depois eu venho antes, com certeza. Olha isso. Gente, você tem noção que eu paguei R$10,00? Comprei R$10,00. Por menos do que eu compro uma aqui. Foi isso o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos, assim, de comprinhas, comentem, deixem aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dê o like. Se inscreve no canal. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todo mundo. E tchau! 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 Tchau!